Está gravando. Pronto. Então, vamos começar aí com o resumo, não é? Então, o bom discurso. Sócrates argumenta que o bom discurso deve começar com a definição do que vai falar. Mais propriamente, Sócrates lembra que, enquanto ele deu uma definição de amor no começo do seu discurso, Lízias não o fez. Na verdade, Sócrates aponta que Lízias não começa a ser o discurso pelo princípio, mas pelo fim, assumindo o amor distinto. Como Fedro concorda com a crítica, Sócrates conclui que as frases do discurso de Lízias estão mal ordenadas, pois Lízias simplesmente escreveu o que lhe veio à cabeça. Intuindo uma regra logográfica qualquer, Sócrates avança que todo o discurso deve ser composto como se fosse um ser vivo, com cabeça, tronco e membros. Esta metáfora serve para lembrar que o texto é um todo composto de partes que devem estar bem ajustadas entre si e com o todo. Aponta Sócrates que o discurso de Lízias mais parece o epitáfio de Midas. O epitáfio de Midas diz Explica então Sócrates que nesse epitáfio qualquer um dos versos pode ocupar, indiferentemente, o primeiro ou o último lugar. Os quatro tipos de louco... Diga, Fred. Esse epitáfio não apareceu na minha tela. Eu procurei... Mas está na tela, Fred. Pronto, eu... Na tela tem... Nomeadamente, só que se quer analisar... Eu vou agora botar, eu vou partilhar agora novamente, pode ser que agora já fique. Pronto, Fred. Agora, espero que tenha ficado. Então, é isso. Agora, tem... Continuando, então, os quatro tipos de loucura divina. Como o Fedro fica desconfortável com a crítica que Sócrates fez, Sócrates propõe que se foquem agora noutra característica dos dois discursos. Importante para quem discute a arte retórica. Nomeadamente, Sócrates quer analisar o papel dessa loucura divindamente inspirada que nos enche de êxtase. Isto é, nos atira para fora de nós. Os quatro tipos de loucura. Vamos ver agora. Sócrates lembra os quatro tipos de loucura divina e sua correspondente divindade. O tipo de loucura. O sopro divinatório. A divindade é Apolo. O tipo de loucura. A inspiração mística. A divindade Dionísio. A impressão poética. A divindade são as musas. A inspiração amorosa. As divindades são Afrodite e Eros. Então agora vamos ver, continuando com a lição do hino, qual é a primeira lição do hino? A primeira lição do hino consiste, aqui, desculpem, a primeira lição do hino, não é? Sócrates espanta, pois, tocados pela inspiração divina do amor, acabaram por compor um hino mitológico, eros, sagrado. Portanto, és a lição a tirar desse hino. Então, a lição é o modo como um discurso pode passar da condenação ao elogio. Segundo Sócrates, existem duas maneiras de proceder, não é? E isto eu vou destacar bem, portanto, porque até mesmo para nós que andamos a, que estamos a fazer o caminho, não é, académico, de aprender a escrever, isto pode nos ajudar. Um, a primeira, não é, a primeira maneira consiste em tomar em conjunto as coisas que estão espalhadas por toda a parte, as reunindo sob um só tipo. Desta forma, ao definir a coisa, fazemos por tornar claro o assunto que tentamos comunicar. Como Sócrates aponta, foi precisamente o que há pouco fizeram, a propósito do amor. Portanto, vimos a primeira maneira de fazer. Então, vamos ver a segunda. A segunda consiste em dividir as ideias pelas suas articulações naturais, sem decepar nenhum dos seus elementos, como o mau açougueiro que mutila as partes do mesmo tipo. Tomando como exemplo os seus discursos. Um, eles começaram por apresentar uma ideia geral da loucura. Dois, dessa definição geral, concluíram duas noções distintas. 2.1, uma que distinguiu o que estava errado e vilipendiou merecidamente o amor. 2.2, outra que tomou a via mais acertada, se lançando à descoberta de um outro amor. Este amor foi justamente o amor que elogiaram como o maior dos pães. Pronto. E com isto nós terminamos o resumo. Se vocês tiverem algum comentário a fazer, façam agora, é de boa. Estamos agora já dentro do assunto do texto. Eu tinha que ter visto esse resumo antes, porque consegues compactar o texto brilhantemente. Foi muito competente. Olha, Fred, valeu pelo retorno. Não é bom saber isso, porque o que eu tento mesmo é isso. Eu sei que a gente depois, quando passam duas semanas, às vezes, a gente fica muito perdido. Como é que foi? O que é que estava antes? Eu tento mesmo deixar aquilo que é, de fato, que a gente não me deve perder de vista. E eu faço isso com a ajuda de toda a gente aqui. Muitas das vezes, com o Marciano, o Marciano, eu ouço o que o Marciano diz, ele diz, isto é muito importante. E eu deixo isso no resumo. E eu tento sempre botar no resumo aquilo que é destacado aqui como parte da nossa leitura. Então, valeu, Fred. O Marciano estava a dizer que está de boa de começar a ler, não é? E eu acho que sim, podemos então fazer isso. Marciano, tu queres ficar com quem? Claro que a gente diz logo o que é que há de ser, mas diz tu. Sócrates. Pronto, está bom, vai. Eu fico com o Fedro. Tudo trocado, porque tu és o mais novo e eu sou o mais velho, mas a gente agora troca. Vai, pronto. É o teatro da arte. Então, vamos aí. E quando... Marciano, tu, quando tiveres pronto, não é? Quando sentires, começa a ler. Eu vou atrás de ti. Cândido. Ah, esse conceito de amor aí associado às musas, não era amor? Não, não. No caso das musas, já agora o Fred perguntou, no caso das musas é isto. Elas é impressão poética. Elas inspiram o poeta. Não sobre o amor. O poeta pode escrever sobre qualquer coisa, mas o que ele escrever sobre vai ser uma inspiração divina, nomeadamente das musas. E esse tipo de divindade, que é diferente do primeiro dos quatro conceitos, esse tipo de divindade adotado pelas musas está associado à noção de lírico? Sim, no caso das musas, sim. Exatamente, Fred. Seria precisamente o lírico. Exatamente. Pronto. Câmbio. Obrigado. Bem, eu estou pronto para ler. Então, Marciano vai começar a ler o que Sócrates diz. Eu também sou muito dado, caro Fedro, a esta maneira de reduzir e analisar as ideias, pois é o melhor processo de aprender a falar e a pensar. E sempre que me convenço de que alguém é capaz de aprender, simultaneamente, o todo e as partes de um objeto e as partes de um objeto, decido-me a seguir esse homem como se seguisse as pegadas de um deus. Mas, em verdade, aos homens que possuem este talento, se tenho ou não tenho razão a dizer isso, o deus o sabe. Sempre os tenho chamado por dialéticos. Talvez seja essa a arte retórica que permitiu a Trasímaco e aos seus pares tornarem-se abesoradores, instruindo igualmente os outros que, em sinal de agradecimento, lhes oferecem presentes como se fossem reis. Esses homens têm, efetivamente, fama de reis, mas não pelo conhecimento da arte a que te repetes. No entanto, segundo me parece, a designação da dialética para a arte de que falas é correta, embora pareça que a arte retórica foi, então, excluída da nossa conversa. Isto é o que tu pensas. Haverá, por acaso, na arte da palavra, outra parte além da dialética? Mas, visto que não devemos menosprezar a retórica, vejamos em que consiste esta arte. Pronto, Igor, pediu a palavra. Ótimo. Igor. Estás mutado ainda, Igor? Ou agora estás sem som? Igor? Vocês estão escutando o Igor? Eu não consigo escutar o Igor. Não, não estou escutando o Igor. Ok, pensei que era eu outra vez. Oh, Igor, estás agora tu fora da sala, por alguma razão. Estás conseguindo nos escutar? Sim, sim. Massa, massa, massa. Pronto, agora voltou. Tá. Então, eu acho interessante essa diferenciação que é colocada aqui entre retórica e dialética. A primeira intuição que a gente poderia ter seria de opostos, né? De uma não congruência entre retórica e dialética. Então, porque a gente tem duas opções, né? Ou a dialética é a boa retórica, ou a retórica e a dialética tratam de coisas completamente diferentes dentro do discurso. Eu não teria que comentar sobre o que o Igor disse, né? Ele só, ele destacou a posição e há diferentes relações possíveis entre uma coisa ou outra nas posições opostas. Uma pode complementar a outra. A gente não viu ainda como só que a gente vai trabalhar a questão. Mas, até agora, vimos o seguinte. O Sócrates, então, caracterizou a dialética como a ciência que consegue dar conta da relação das partes com o todo. Uma característica frequentemente dita também sobre a dialética é que ela justamente consegue diferenciar como o que o Sócrates estava fazendo antes, né? Aquela arte de quem corta a carne, corta nas partes corretas para não estraçalhar o alimento. Então, o dialético tem que ser capaz de analisar o objeto apropriadamente, sem perder de vista o todo do objeto. Na república, a dialética também é caracterizada de maneira semelhante, embora tenha outras propriedades lá. O açougueiro. Obrigado, capeleiro. Talvez o que o Sócrates... Não sei se a gente teria que voltar no texto para ver, mas quando o Sócrates, por exemplo, deu o critério inicial para um bom discurso, ou uma boa retórica poder ocorrer, tem que primeiro apresentar a definição, né? Talvez esteja mais relacionado com o discurso de um dialético do que propriamente com o discurso retórico. Mas, enfim, o número do Stefanos... É. Cadê o capeleiro que está botando o número do Stefanos? Seria... Em 263D até 264A, que o Sócrates vai mencionar isso. Mas, enfim, eu paro por aqui. Pode falar, capeleiro. Valeu, valeu, Marciano. Então, aqui nesta... Então, isto é muito importante. É muito importante para mim, né? Quer dizer, nós temos aqui uma distinção muito importante, metodológica, feita por Sócrates. Me corrijam se eu tivesse sempre... No momento em que eu disser alguma coisa incorreta, por favor, me corrijam, que eu quero mesmo aprender. Então, Marciano, estou a entender isso bem? Então, a dialética está a ser aqui bem descrita como se faz? Sim. Inclusive, uma coisinha que eu ia comentar e esqueci. O Sócrates, numa parte, comenta, né? Em verdade, aos homens que possuem este talento, este talento de ser um dialético, né? Sempre os tem... Ah, cadê? Não. Não é a parte que eu queria. Essa daqui. Decido-me a seguir esse homem como se seguisse as pegadas de um deus. Isso me lembra o sofista de Platão, né? Que eu não sei se vocês se recordam do que tem no início do diálogo. É que o Teodoro, ele traz um estrangeiro de Eleia para discutir filosofia com Sócrates. E aí, o Sócrates compara esse cara justamente com um deus, pensando que talvez esse homem aí seja uma espécie de divindade que vai testar aqueles que estão presentes na conversa. E é o estrangeiro de Eleia, ele faz a dialética aos modos como Platão descreve aqui no Fedro. Então, é uma conexão interessante entre os textos. Valeu, Marciano. Poxa, legal. Eu fico mesmo entusiasmado, querendo já agradecer a todo mundo por estar aqui. Quero muito, muito agradecer a presença de toda a gente. Então, o meu entusiasmo está aqui. Eu olho para Sócrates como se Sócrates fosse um super-herói. E ele, como um super-herói, ele não entendo mal. Super-herói, como eu entendo, é como um modelo. Ele é o caso exemplar. E ele é o caso exemplar do fazer. O que é fazer? Este que a gente está a ver aqui. A gente está a ver aqui o Sócrates, não é? A defender qual é o... A defender o que distingue a dialética da retórica. Percebi isso bem, Marciano. Honestamente, será que eu... Desculpa, Peleiro. Eu fui chamado aqui, eu não consegui te ouvir muito bem. Pode repetir? Posso, posso. Então, aqui o Sócrates está a querer deixar bem clara a distinção entre a dialética versus retórica. Sim, sim. Isso, inclusive, quem estava conversando agora me lembrou que o protagoras era famoso pelo dissoilogoi. Ele ensinava os homens a argumentar bem, tanto quanto uma tese, quanto a sua negação. Então, por exemplo, que o amor é uma coisa boa, o protagoras dava argumentos para dizer que o amor é uma coisa boa. Para dizer que o amor é uma coisa má, o protagoras dava argumentos também para uma coisa má. Só que colocado nesses termos parece uma coisa contraditória, né? E o que o Sócrates está aludindo aqui é como se, olha, a partir da atividade de dialético, eu consigo distinguir os aspectos que a gente está querendo discutir quando está falando de um tema. Então, por exemplo, sobre certo aspecto, há um modo de amor, há um sentido de amor em que ele pode sim ter resultados negativos. E é esse o que Lise está falando. Mas amor também tem outro sentido, que é o que ele constrói na palinódea, né? Então, a dialética é uma ferramenta para tentar dissolver um pouco as contradições através de um processo analítico adequado. Mas, sem esquecer, enfatizo uma visão de todo do tema que está sendo tratado. Marciano, eu demorei porque estava a escrever. Eu a lamentar, né? Massa, 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 massa. Então, pronto. Então, Sócrates está dizendo que a dialética permite distinguir aspectos que a gente... Permite distinguir aspectos, os aspectos que a gente quer discutir de um tema qualquer. Radicular. Seria isso? A gente quer dizer, a gente está a discutir isto. Certo? Sim. Então, Marciano, deixa-me fazer uma pergunta. Tudo isto foi a preparar a pergunta. Marciano, se aqui está a ensinar como se faz, por que é que eu não vejo isso acontecer em toda a gente que diz que faz? Então, Capeleiro. Câmbio. Sob um certo aspecto, alguns autores vão argumentar que esse processo de fazer dialética não é tão propositivo quando Platão acreditava. O Aristóteles, por exemplo, vai... Quer dizer, o Aristóteles, ele faz isso. Ele só usa dialética em outro sentido. Porque para o Aristóteles não é com dialética que se faz ciência, né? A ciência, ela também envolve observações, envolve alguns procedimentos demonstrativos que ele descreve nos analíticos. Mas, assim, a rigor, vários procedimentos que voltaram a ter ênfase na filosofia analítica repetem o que o Platão está descrevendo aqui. O processo de fazer análise conceitual, por exemplo, é basicamente o que o Platão faz no sofista. E eu já vi alguns filósofos analíticos falando mesmo que isso é muito estranho. Que quando a gente vai ler o sofista, a gente vê basicamente o Platão fazendo e dizendo como se deve fazer o que os filósofos contemporâneos ainda estão fazendo hoje. Marciano, eu fui pelo lado mais... Eu tentei resumir o que estavas a dizer pelo lado errado, desculpa. Deve ter ficado uma confusão. Mas, a rigor, certos procedimentos que são importantes na filosofia analítica hoje têm que o relato... E eles ficam espantados. Poxa, o Platão já estava a falar disto. Entendi direito o que estavas dizendo. Pois é, embora isso seja um pouco... Posso sair de rapaz? Só queria dizer uma coisa. Se aqui está a dizer que é assim que se faz, a minha pergunta é... Porquê que ninguém faz? Porquê que as pessoas estão-se a recusar a fazer a coisa que é mais simples que está a ser apresentada aqui? Fala, Marciano. Vou-te ouvir. Câmbio. Tá, porquê as pessoas não fazem? É porque... Na verdade, eu acho que elas fazem, Capelheiro. Todo o trabalho... Porque eu já lhe estou entendendo. Fazem o quê? Mostra-me. Apelar. O que está aqui dito é assim. A gente vê isto repetido. Deixa eu só dizer. Deixa eu só dizer. Acho que os itens essenciais são... Ser breve. Ser breve, ok? Ser preciso. Porque precisas ser preciso. Tens que dizer mesmo o que é. E aproveita o tempo que tens para dizer aquilo que é. Para que a gente concorde que é. É isso. É isso que a gente discute. Massa. Fez sentido para ti? Acho que sim. E a minha resposta é que, olha... Massa. Os filósofos fazem isso, Capelheiro. Ponto. Os filósofos fazem isso. Isso é trabalhar com conceito, basicamente. As ciências, elas usam conceitos que partem do que filósofos dissem na maior parte do tempo. Quando os cientistas começam a enfrentar questões conceituais, eles estão fazendo filosofia nesse sentido platônico aqui. Só que agora, a dialética pode não ser bem feita ou uma tentativa de achar definições últimas pode ser difícil de se alcançar, mas esse procedimento é feito. Perceiro, deixa que eu saber, deixa que eu saber, peraí, 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 peraí. Eu acho que a gente está em dois lugares bem diferentes. Eu estou no lugar performático. Estou a ser sincero, honestamente. Quem me conhece sabe que é verdade. Eu estou nesse lugar. A rigor, diria eu, a rigor diria assim, a rigor é isso. O que tu tens é esta minha performance aqui e agora. Faz sentido para ti? Não, agora não fez. Analiticamente, quem é que está a falar? A rigor, quem é que está a falar? Era você. Isso. E tu só sabes que sou eu que estou a falar quando eu estou a falar. Sim. Faz sentido? Aham. Pronto, tens aí o critério. Fazer é fazer isso. Tu dás uma martelada quando tu dás a martelada, não quando pensas nela. Ok. Faz sentido? Sim. Pronto. E a gente está a ver aqui o método. O método precisa disso. Como é que eu vou saber o que tu pensas se eu nunca te ouço? Câmbio. Eu não entendo bem o que você quer chegar com isso, Capereira. Porque o meu ponto, na verdade, é que, olha, flores fazem. Todo texto filosófico que a gente vai pegar... Mas os textos são só... Os textos também... Aqui sempre o Platão é uma barulhação. Porque o Platão é... Tu tens um escritor que diz que a gente deve falar. Isto já quebrou aí. Mas eu não quero ir por aí. Já há uma quebra aqui. E eu acho genial essa quebra. O fato de nós estarmos a tratar de um texto que trata sobre texto, de como se faz um texto, e o cara está-te a dizer que é a falar, já dá um nó na nossa cabeça. Fez algum sentido o que eu disse? Eu acho que fez sim. Eu quero que sim. Essa é a minha aspiração. E o Igor pediu para falar. É, o Igor pediu para falar. Pois. Igor, vai. Salva-me de mim, Igor. O Igor, a sério. Estou-se sincero. Salva-me de mim. Cara, eu acho que é importante, nesse dipolo aí, retórica dialética, entender que estão sendo consideradas aqui como artes, né? Hoje em dia, vamos olhar para hoje em dia. Lá nos Estados Unidos, eu não sei se vocês já viram algum filme de colégio lá nos Estados Unidos. Provavelmente já acontece muito. Nesse filme de colégio, dá para ver que tem uns clubezinhos, sabe? Aí tem o clube de xadrez, clube de drama, clube de canto. Eles fazem umas atividades extracurriculares, assim, música. E um desses desses clubes é o que eles chamam de clube de debate. O clube de debate, ele é feito, é como uma oficina de retórica, onde os alunos, eles são dados um tema e são forçados a argumentar a favor ou contra daquele tema, até a outra pessoa ficar sem resposta. existem competições nacionais de debate e tudo mais. Eu não sei se tem um correlato aqui no Brasil, talvez seja a faculdade de direito, mas o que eu quero reparar é que nem todo mundo consegue fazer feito, é o protágoras, que vocês estavam falando, que consegue que consegue argumentar por ou contra qualquer coisa que seja. Ainda que consiga. O ponto da retórica é que está tudo bem, é uma técnica a ser desenvolvida, mas ela se dá caso a caso. Aí, a pergunta, por que que não se faz dialética? Se também, aí, primeira coisa, é uma arte no sentido de no sentido de pode ser difícil a a dominar, talvez até mais difícil que a retórica, não tem como como eu dizer isso, mas, assim, tem, a gente tenta fazer em níveis diferentes, sabe? Quando o Marciano está falando que hoje em dia a análise conceitual é dialética, eu posso dizer é dialética, sim, mas aí isso não satisfaz o que o capeleiro diz, então eu respondo, talvez seja algum tipo de nível de dialética, sabe, aí, porque se a gente encontra, parte, né, o discurso, até conseguir encontrar realmente o sentido lá, conceitual, o sentido que eu estou procurando, uma unidade nesse discurso, a gente tem um problema, a gente tem um problema que não ocorre na retórica, o problema que, em nível de performance ou de domínio da dialética, é que quando ela é bem feita, você está sempre falando da mesma coisa, porque você procura a unidade daquele discurso, daquele pensamento, então, se torna de certa forma repetitivo, né, em toda a vida, por exemplo, o Sócrates vai sempre estar falando sobre o bem, então, é um ato que não acaba em um dia só, em uma competição, como acontece na retórica, é um ato que se dá em toda a vida, então, às vezes, até é feito, mas ele não é facilmente reconhecido, entende o que eu estou tentando falar, tipo, talvez tenha gente que faça dialética, mas não são as pessoas que escrevem livros, talvez, seja como Sócrates, câmbio. Oh, Igor, valeu. Eu fui transcrevendo, tanto quanto pude ouvindo. Vê lá se está a rigor o que tu disseste, porque eu gostava de partir daí. pode ser? Parece correto, parece adequado. Oh, valeu, Igor, tão bom. Eu estou tentando fazer uma demonstração prática de como eu acho que deve ser o fazer. eu não posso passar por cima do Igor e dizer sim, pronto, só porque sim, eu sou mais velho que o Igor, deve saber melhor, eu não quero fazer. Eu quero mesmo ouvir o que o Igor está a dizer, que é para poder discutir ao nível que o Igor está. apagando no que o Marciano disse, o que me parece é que essa é a escapada fácil, o cara diz, sim, a gente está a fazer dialética, está a fazer dialética, onde o cara diz, num texto, e o texto tem, não me lixem, eu não consigo ter uma conversa, eu hoje vi um vídeo, dois caras, está assim, são duas caras, diz, conversa sobre, dois, eu percebi que o segundo ganhou a conversa por não abrir a boca. porque o outro cara está a dizer assim, vamos discutir e fica 15 minutos falando sobre o que vão discutir. Isto é, de fato, querer discutir? Não, não é. Aquela pessoa é o quê? Aquela pessoa é um retrato, está ali, faz a figura do conceito. Sempre ouvir o que a pessoa tem para dizer, vamos ouvir. O eixo tem de mudar, claramente, eu tenho de ouvir, eu tenho de me calar. Igor, salva-me de mim. Fez sentido, Igor? Cara, eu não sei como isso, eu não sei como isso... Eu estou do teu lado, eu estou do teu lado, eu achei que sim, é isso, está no outro lado. Eu só não sei como isso, como isso contraria uma percepção de uma dialética como um modo de vida, sabe? Eu não estou, é o contrário. É na prática, é quando tu vais falar, o teu discurso já é dialético. Fez sentido agora? Talvez, talvez. Eu só... Na prática, faz a experiência. O que eu estava querendo dizer é que a retórica, ela pode se dar em um caso curto, mas a dialética não pode se dar em isolado. agora tem gente querendo falar o que eu não quer falar do Conde. Ok, ok, veja que eu barilhaste-me todo. As duas últimas peças não entendi, mas eu levo muito a sério o que tu dizes, Igor. Eu vou atrás. Eu estou-te a avisar, eu vou atrás, onde tu fores. Pode ser? Pronto, eu vou passar com isso a voz ao Marciano. Salva-me de mim, Marciano, por favor. Eu não sei, acho que eu não estou captando bem de fato o escopo da discussão. Sei prático, eu penso é sempre assim, como se fosse numa oficina, na oficina, o Igor falou da oficina, estás a ver, é uma oficina, é uma oficina, o cara tem que ser na prática, na prática, é, se o cara vai falar muito, o outro cara não vai poder dar tudo, não é? Na mesa, na mesma mesa da discussão. Se tu falas 300 páginas de texto, quando tu fores falar eu já estou a dormir. Não é tipo, a coisa fica tão, não é para saber o que a pessoa está a pensar, para lá, o que é? O cara corta até ficar com, é isto, é. E às vezes a gente, saber distinguir onde é, onde é que a gente corta. Até aqui, daqui até aqui. Está certo. o Igor, vai ao Igor, por favor. Quando eu digo para me salvar em mim, eu estou a falar sério, é, é no sentido de aprender, eu quero mesmo aprender. Eu já vi que vocês são os meus melhores pares, eu não tenho qualquer problema com isso. Se o Marciano me disser que tu percebeste tudo mal, eu, é, está bom, boa. Marciano, não é, o Marciano. Um instante, estão me ligando, gente, eu vou ter que atender. que loucura. Marciano, fala sobre o Conde que tu trouxe para cá. Boa, boa. Valeu, Igor. Valeu, Marciano. Não, é que assim, se eu não me engano, ele faz um resgate do conceito dialético, mas ele vai lá em Herácteus, só que eu não cheguei a ler o livro, porque ele faz esse resgate que nós estamos tentando fazer dentro da discussão. Olha, olha, Adriano, valeu, porque se for, tudo boa, tudo boa, eu, por mim, pode ser. Porque o livro, acho que é dos anos, acho que o livro é dos anos 80, 70, no caso, é um livro mais antigo, no caso. E tu, Adriano, o que é que pensas tu? Me diz tu, pensas tu mesmo sobre o que a gente está a discutir? Sem livro, eu, particularmente, eu acho que, seguinte, a retórica, as duas coisas são, não, é tipo assim, a dialética, acho que faz, não é que faz parte, ela é uma ferramenta para a retórica, só que, tipo assim, tem, acho que tem casos e casos que ela é usada, no caso, ela não é bem, acho que não é bem definido o campo de uma com a outra, no caso, até que ponto, uma que faz parte da outra, no caso, a conjunção, no caso, entre elas. aí, olha que legal, o Marciano pediu para falar, eu vou passar, ele deve te responder, valeu, valeu, Adriano, massa. Então, acabei de ligar a ligação, não estava conseguindo ouvir o que o Adriano falou. Olha, Marciano, faça aí um resumo do resumo, pode ser, assim eu também tento aqui escrever, pronto, bora. Cadê? Faça o resumo homem. Bora, Adriano, diz aí o que tu disseste, em poucas palavras, quer dizer, ajuda o Marciano, por favor. O Marciano estava dizendo assim, que a retórica e a dialética são coisas assim, tipo, a dialética é vista como, pode ser vista como uma ferramenta para a retórica, no caso, só que tem que saber até que ponto a conjunção entre elas são viáveis, no caso. até que ponto, tipo assim, tem uma conexão entre as duas. É, entendi. Eu acho isso viável. Eu não lembro como o Sócrates vai avançar no diálogo. E nesse sentido, a gente parou antes dele definir o que é retórica, né? Aparentemente, ele ia dar uma nova definição de retórica. Eu não sei se você escutou o que eu estava falando um pouquinho antes sobre o professor Leandro Konder, que, se eu não me engano, no livro, o que é dialética, ele faz esse resgate que nós estamos tentando fazer também. Só que ele vai lá em Eracto. Eu gostava de participar nisto. Gostava mesmo de participar do que eu tenho dentro de mim. O que eu tenho dentro de mim é assim. Sou eu com este microfone que eu tenho agora e a dizer, Adriano, por favor, pega o microfone tu e fala. Me salva de mim. Me ajuda a entender o que tu estás a dizer. Agora, o que eu quero mostrar com isto é, eu quero ouvir, de fato, o Adriano. Eu não estou só a usar o Adriano como um prop, como se fosse uma arma de mentirinha. O Adriano está ali, eu quero, de fato, conversar com o Adriano. Eu quero mesmo que ele esteja aqui comigo, como eu quero estar com ele. Então, eu tenho que ouvir. Na prática é, fala um pouco, escuta, responde. sempre com isto em vista, nunca se perder. Discursos muito grandes, têm o problema de serem grandes, vou só o primeiro. Passo a palavra, Igor, me salva de mim. Me salva de mim. Ninguém pode se salvar de tu, rapaz, não existe de tu. Mas pronto, vai. É muito fácil dizer assim, não, me salva. Vê só, eu acho que eu acho que o fato de ser discursos curtos ou de você ouvir o outro, blá, 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 essa frescura, beleza, pode ser uma característica da dialética, mas não é, eu não acho que a forma do discurso é o caráter mais fundamental da dialética, sabe? Eu acho que existe um tipo de, existe um tipo de, sei lá, de modo de pensamento que é mais fundamental na dialética, sabe? E esse modo de pensamento talvez seja diferente do da retórica. agora, se os dois podem ser coexistentes, eu não sei. O que eu tava dizendo anteriormente, Henrique, é que se eu admito esse modo de pensamento em que os conceitos ou as coisas do mundo elas têm causas primárias, eu vou levar a minha vida e eu acho que só se pode descobrir, digamos assim, específico, o caso do exemplo, a partir da regra geral, eu vou passar a minha vida toda discutindo essa regra geral para poder a partir da regra geral explicar o específico. O retórico, ele tenta explicar já o específico e cada caso de específico. Então, talvez esses dois podem se coexistir nessa relação. Assim, quando eu explico o específico, eu vou ser retórico. mas para explicar o específico, eu preciso entender o caso geral. Então, eu estaria usando o caso geral, o tempo de investigação do caso geral. Enfim, é mais ou menos sobre isso que eu queria falar aqui, não é essa frescorinha. Ah, mas o que você pensa? Eu acho que isso aí é coisa de hippie. Ok, eu estou de boa, eu gostei, eu gostei de sim, porque eu acho que tu aumentaste o escopo. e eu estava um bocado a cair na ratoeira. Qual ratoeira? Eu estava a querer ficar do lado do time dialética. Pronto, eu agora estou no time dialética, eu vou jogar pelo time dialética e eu vou fazer tudo pela dialética, mas o Igor me alertou bem a tempo, não. Porque ambos são necessários e a gente vê isso neste texto aqui. Eu estou a apoiar bem no texto de Platão, porque não é como se uma coisa fosse intermente do outro, não, as duas são necessárias para o bom falar, é o que eles estão aqui a fazer, o bom falar, não é, o cara vai falar bem, e o Sócrates falou bem, só bom amor. Fez sentido para vocês no espírito do texto? Adriano, tu tens a me levantar, desculpa, eu estava à espera que eu abrisse sozinho o microfone, perdão, foi falha minha. Tranquilo, eu ia perguntar assim, só um comentário, nessa discussão entre retórica e dialética, se pegar toda a obra de Platão, no caso, por ela ser em cima de diálogos, no caso, ela é toda dialética? Pois, não é isso que chega? Não é toda dialética. É, porque se pegar... Depende do sentido de dialética que você está aplicando, os diálogos de Platão, eles não seguem os critérios que estão sendo colocados aqui, a maioria dos diálogos é, pronto, o diálogo é um termo umbigo também. Platão, a gente pode mapear no mínimo três sentidos diferentes de dialética, que todos têm uma ligação, mas que um não necessariamente implica o outro. Então, a dialética socrática, que é isso que o Capetor estava enfatizando, com diálogo curto, pergunta e resposta direta, respostas curtas, etc, etc. Tem a dialética como apresentada na República de Platão, que é o seguinte, dado, por exemplo, a definição de círculo, eu vou tentar identificar o que é uma condição necessária para o círculo poder ocorrer, e aí eu vou subindo nessa escala as definições que vão dizer assim, é condição de possibilidade para outra, eu vou fazendo isso até chegar à ideia última, que é a ideia de bem. e agora temos essa outra definição de dialético, que é fazer análise conceitual de maneira grosseira. Todos aí têm como o seguinte, a busca de uma unidade na multiplicidade. Isso é o que há de comum em todos, mas notem que, porque em Sócrates eu já busco definições, eu já busco fazer análises conceituais, mas o Sócrates apresenta isso de uma maneira muito vinculada a um certo modo de vida, a um certo modo de pensamento, enfim. A República é bem diferente, eu acho que é a dialética mais diferente, mas enfim. Mas olha aí, Mariciano, olha aí, a República é um exemplo tão bom, tão engraçado, porque tu não podes excluir esta dialética da República porque é todo o livro 1. tanto que o pessoal quer às vezes separar... Eu vou ter que sair de novo, gente, que estão me ligando. Oh, mas era o nosso. Oh Igor, onde eu estava era, na República, o primeiro, o livro todo, é este tipo de dialética, ele e o tacatacatacatacatacatacataca com o Tracímaco. Sócrates e Tracímaco. E o Tracímaco é um dos grandes. E aqui já apareceu o nome dele no texto. O Tracímaco. Então o cara, de fato, vê-se que estes caras sabem falar, não é? Não é como se o cara estivesse a discutir com figuras feitas de papel. São figuras gigantes, gigantes. Eu não consigo sequer imaginar o tamanho destes caras. Se eu estivesse à frente deles e falasse a língua deles, como seria? Poxa, nem imagino. Mas, Marciano, pronto, agora, me salva de mim. só para falar o seguinte. O Sócrates, então, ele colocou como esses critérios para a dialética que ele está expondo são bons para duas coisas. Fazer bons discursos e pensar bem. Ele falou isso nesse parágrafo que a gente está olhando um pouquinho mais acima. Mas a gente também começou a tentar conversar sobre uma relação entre retórica e dialética. Eu acho que para fazer isso melhor, a gente tem que avançar mais no texto. Já que o Sócrates, eu já falei, mas repito, ele aparentemente vai dar uma nova definição de retórica ou complementar a definição anterior. Eu, Marciano, eu espero ter pegado bem o que tu disseste. Porque para mim é mesmo de boa. Eu estou de boa mesmo. Se a gente disser, ok? Deixa-te agora continuar a ler. Eu marquei aqui onde a gente está e eu estou de boa. Ok? Deixa-me fazer uma rodada geral. Igor, queres dizer alguma coisa? E se concordas continuar a ler, independentemente do que a gente esteja a achar, o que tu queres de fato fazer. podes dizer se não tiver o Igor com o microfone pronto, que às vezes não dá. Adriano, Fred, como é que é para vocês? Está tranquilo. Realmente é tranquilo. Continuar a ler ou ficar? Como é? Não. Pode continuar lendo. Pronto, então vai já ser a tua versão. Muito bom, valeu. Pronto, então o Adriano já deu o voto dele para continuar a ler. E Fred, Paulo Henrique, Paulo, estás aí? Como é para ti? Pronto, estou. E aí o teu voto, qual é? Continuar a ler ou discutir? Eu sei, depois daí, foi muito chato. Pois pá, eu sei. Eu estou chato porque se isto forem 100 pessoas, o cara tem que fazer isto 100 vezes, porque se é que isto depois começa a estar sempre tão chato. E isto torna, no meu entender, isto torna é tão assimétrico o nível de operação do discurso que é o cara tem que assumir a derrota à partida porque o cara queria uma mentira, milhões acreditam. Depois o cara tem que ir um a um a desmontá-la. Parece-me muito injusto isso, mas poxa, valeu Fred, valeu pela mão. Eixo, oh boy, epá, o que é que é de novo? aí, o que é de novo? Fred, fala. Sim, em todo o tempo que vocês estavam discutindo, estava-me ocorrendo que seria interessante a gente trilhar, seguir a trilha do conceito de dialética em hipócritas, hipócritas, não é? Fred, essa foi para ser engraçada. Fred, acho que cortou, cortou para vocês também. Isto na internet, eu na internet nunca sei se sou eu ou se são as outras pessoas. o Fred parou de falar do nada. Valeu, eu, Marciano, porque eu agora fiquei mesmo, fiquei assim, desbalanceado. Oh, que pena. Mas olha, a gente, tu tens que sair já, Marciano, como é? Tu tens de dizer, oh. Não, vou sair, mas eu vou voltar rápido de novo, vou ter que ajudar a trazer mais compras. Ah, então faz, pronto, a gente fica aqui, olha, estão a ver, ficou resolvido porque... Mas não agora, vamos continuar, quando eu tenho que sair de novo, eu aviso. Eu estou, eu estou, eu estou baralhado, mas é porque o Fred queria passar o Fred. Fred, diga, já voltou? Tem som? Fred, um, Fred, dois, Fred, três, o Paulo botou, pronto. Pai, eu estou totalmente dividido, eu não sei, eu não queria decidir, eu sou péssimo por isto, eu nunca seria herói de nenhum filme. Vai, menino, lê logo. Mas é isso, eu não, eu estou muito... O Fred levantou a mão no momento em que eu, eu vou fazer o quê? Não vou deixar de ouvir, Paulo, Fred, diga, consegue falar agora? A gente viu a sua mão. Pronto, voltou. Eu falei várias vezes, mas parece que ninguém me ouvia. estava, não esteve aqui, o Fred. Voltou agora, continuo. Oi. Ah, eu queria saber se alguém saberia dizer em duas palavras, sem interromper o fluxo das ideias e da retomada do texto, é a diferença do conceito de dialética em que... Como é que era aquele antigo? O Rio nunca é o mesmo. É o Heráclito. Heráclito. É o Heráclito. Sim. A dialética de Heráclito para a dialética socrática. Eu fico uma lacuna na minha lembrança dos conceitos. Eu acho que eu li muito pouco. Alguém saberia dizer sinteticamente para eu tentar encaixar aí o papo de você. Muito legal, Fred, eu quero saber também. Eu estou tentando descobrir o que é dialética. Fred, eu gostava de dizer, eu também tenho, eu quero saber, eu junto a minha, a minha dúvida é do Fred. Eu quero também agora saber qual a diferença, qual a, o que que distingue, não é? A dialética era clitiana da Socrática. Isso. Esse é o ponto. Massa. Beleza. Pelo menos fica formulada a questão. Obrigado. Olha, está aí, eu botei no bate-papo. Marciane, se ele não estiver, porque ele pode não estar. O Marciane está agora aqui numa situação de, pronto, privada. Ele tem que resolver, então ele pode não responder. Ô Igor, tu queres fazer uma, responder ao Fred? Desculpa eu te botar o holofoto, mas é porque eu gosto de ouvir. Eu não sei, eu não tenho ideia do que seja, na verdade. Mas agora tu barulho todo, estás a ver? Olha aí. Que massa. A gente está a descobrir coisas muito massas. Diga, Fred. É, eu acho que seria interessante fazer um levantamento dicionarístico, sabe? Assim, pegar vários dicionários, o Webster, o Oxford, ver o conceito na Grécia Antiga, o conceito em latim do que era dialéctica. Esse diá é grego, mas esse lecto do termo dialéctica passou para o latim na forma de lectura, lectura, lecture, lecture, é, isso é uma palestra. As coisas foram se metamorfoseando, o sentido dos termos, não é? A gente fica perdido numa trajetória dessa, de 25 séculos, não é? Olha aí, Fred, a sua sensibilidade, mais uma vez, a dar uma precisão à maneira como a gente está a ler. Sim, eu também, eu junto a minha dúvida do Fred, porque de fato eu gostava de saber, eu sei que não é fácil responder, a gente não saber, a gente assume, ok, a gente não tem como responder, mas é uma boa distinção. para Richard, olha, não, o Fred agora falou, eu vou-lhe mandar uma mensagem no WhatsApp e vou dizer, foi o, olha, foi o Fred, o Fred disse para lhe perguntar, pronto, está bom, eu vou copiar e vou já começar, o Fred quer saber, pronto, está bom, o Fred, e o Fred caiu, hoje está assim, hoje está uma, olha, hoje as coisas estão assim, pronto, hoje está a chover, aqui em Portugal está. E aí, quem é que me vai salvar de mim? Paulo, é Paulo, obrigado, foi totalmente do lado cego, eu não estava à espera, vai Paulo, boa. Então, não que eu seja, não que eu seja assim, uma pessoa especialista, uma pessoa que tem conhecimento aprofundado sobre, mas assim, eu resolvi fazer a pesquisa rápida no Google, sobre essa dialética, assim, o que foi que, o que foi que eu achei? Vamos lá, achei aqui nesses sites mesmo, que tem, essas definições, dos filósofos, para a Enem, coisa bem simples mesmo, eu acho que é suficiente, até escrito assim, assim, para, assim, Heráclito, pai da dialética, afirma que todas as coisas, por meio, da dualidade, cujo logos, é sua resultante, ou seja, o conhecimento, nascido desse embate, ou seja, não sei se ficou claro, mas, a dialética, o que dá a entender é que, a dialética, pelo Heráclito, é uma relação de, é uma relação dual, e oposta, ou seja, uma relação dual, e antagônica, ou seja, eu tenho um ponto, você e Henrique, tem outro ponto, e por meio do debate, por meio do embate, nesse diálogo, a gente vai chegar, numa conclusão, eu acho que, assim, se eu estiver forçando um pouco a barra, essa dialética do Heráclito, é um pouco parecida, com a dialética do Hegel, como se fosse, temos os opostos, uma tese, uma antítese, em um dado momento, geraremos uma síntese, e assim, quanto a dialética do Sócrates, tem, tem, se me falha a memória, um aspecto parecido, um aspecto parecido, uma relação, geralmente, entre dois, em que, o Sócrates vai, perguntando, vai fazendo perguntas, e, através das respostas, do outro, ele vai fazer novas perguntas, até que se chegue a certa conclusão, enfim, é, Marciano levantou a mão, vou deixar, vou deixar o universitário falar, entendo, entendo o que eu queria dizer, por favor, Marciano, salva-me de mim, pronto, vai, Marciano, a questão é sobre a relação, entre as dialéticas, de Heráclito, Hegel, pipipi, papapó, porque assim, Marciano, o Paulo, desculpa, eu só queria, o Paulo, desculpa, eu estou baralhando todo, Paulo, fez sentido a pergunta do Marciano, para ti? Ô Marciano, na verdade, era só a do Heráclito, e a do Sócrates, porque os meninos, estavam aqui, querendo saber, onde é que as duas, qual é a relação entre as duas, se tem semelhança, ou se tem alguma diferença, e eu fiz uma pesquisa rápida aqui, sobre a do Heráclito, e me pareceu, me pareceu, ser um pouco semelhante, à dialética do Hegel, por isso que o Hegel, apareceu nessa discussão, mas a questão mesmo aqui, é só o Heráclito e Sócrates. E assim, se tu puderes, trazer aqui uma definição, dessas duas dialéticas, para a gente, acho que seria melhor, acho que tem um conhecimento, mais aprofundado sobre. Eu diria que, o, Heráclito, ele faz dialética, porque ele sempre está lidando, com oposições, então, uma mesma água, ela é saudável, para os peixes, mas, é, malévola, para os seres humanos, uma mesma entidade, tem propriedades opostas, a dialética, quando o Sócrates está utilizando ela, embora, só para ressaltar, o Heráclito não chama isso de dialética, isso é um nome dado posteriormente, o termo dialética, ele vem do termo diálogo, e ele tem mais a ver com discussão mesmo, mas, no sentido que o Sócrates está determinando, ainda está jogando com as noções de ser, e não ser, quando o Sócrates faz dialética, ele está justamente buscando o ser, de alguma coisa, ou seja, aquilo que a identifica, e como o Espinosa diz, toda determinação, é uma negação, então, quando eu digo que isso é um ser humano, eu estou também dizendo que ele não é, que ele não é uma cadeira, que ele não é qualquer outro objeto do mundo, então, esse jogo entre ser e não ser está presente, só que a dialética de Heráclito é que o mesmo objeto, é e não é ao mesmo tempo, e aí o Hegel, ele vai falar isso para, enfim, avançar até de que, a realidade se movimenta, com base nessa contradição, etc, etc, o Platão e o Sócrates não vão tão longe, não, apesar de que, essa relação entre parte e todo, isso é, importante para o Hegel também, mas, enfim, eu já estou fugindo da questão que o Paulo tinha feito. Olha aí, pronto, olha, Paulo, pedindo-te, pedindo-te, para te ouvir, tu agora, tens as ideias mais claras, sobre, a dialética? Sim, sim, é, o que eu percebi do Marciano, foi que ele falou, o que eu, o que eu tinha em mente, só que, de forma um pouco mais organizada. Massa, massa, valeu, Paulo, muito massa, e valeu pela pesquisa, não é? Que ajuda. Pronto, o Marciano, tu agora já conseguiste resolver o, a tua questão? Sim, sim, eu, na verdade, eu não te ouvi, ouvi do que o Paulo tinha dito, eu estava lá em cima, pegando compra, mas, enfim, avançamos no texto. O Marciano está a perguntar, a vossa opinião, Igor, Paulo, Áquila, desculpa, Áquila, eu tenho passado por cima de ti o tempo todo, só agora que tu viste, só agora que eu reparei no Áquila, quer dizer, já tinha visto antes, mas esqueci dele, pronto, olha aí, poxa, pronto, o Paulo botou para o texto, pronto, eu vou atrás, eu já estou a dizer, eu não tenho opinião, eu vou atrás da maioria, então, Marciano, tu me pegas no texto, ah, não sou eu, bora Pedro, então, nós estamos, isto é importante, mas, tenho que dizer, estamos em 266, 266, 266, 266, D, para é, fala Pedro, as regras existentes nos livros, que tratam desta arte, não são poucas, Oscar Sócrates, a arte, no caso, a retórica, né, e aí Sócrates se esconde, fizeste muito bem, em me ter lembrado isso, julgo, se não estou enganado, que todo o discurso, deve começar pelo preâmbulo, pretendes referir-te, aos ornamentos da arte? Sim. Em segundo lugar, vem a exposição, e logo depois, os testemunhos, a ela referentes, em terceiro lugar, vem as provas, e em quarto lugar, as probabilidades, se também não me engano, segundo dizia o grande bizantino, o grande funzelador de discursos, as provas, devem apoiar-se, num suplemento de prova, isto é, numa confirmação, e dedução. Por acaso, referes-te ao grande Teodoro? Que pergunta! Ele mesmo, ele mesmo disse que, uma acusação, ou uma defesa, exige uma refutação. Também, um magnífico, evento de paros, inventou, a alusão, e o elogio indireto. E há quem diga que, também se refere, a censura indireta, utilizando, versos, minimotécnicos. Que homem admirável, com efeito. E tízias e gorges, poderemos ouvidá-los, a eles, que demonstraram que, o provável deve ser, mais respeitado, do que o verdadeiro, e que, por magia da palavra, as coisas, aparentemente pequenas, se tornam grandes. E as grandes, pequenas, que fundem, o arcaico, no que é novidade, e a novidade no arcaico, que, para discorrer, sobre um tema, inventaram, um método, do discurso conciso, e do discurso, infinitamente longo, um dia, em que lhe falhei, destas, falei, destas coisas, pródico riu, e disse-me, que tinha sido ele, quem descobrira, os bons métodos, da arte retórica, e que, no seu entender, os discursos, não devem ser, nem muito concisos, nem muito prolongados, e que deviam, sempre, confinar-se, a uma medida, justa. O Marcelo, podemos parar aqui, eu acho, não é? Que show. Tá bom. O Igor, o que é que se escreveu, para falar? Foi tu, Marcelo. Fui eu, pensei em só comentar, duas coisas. De cabeça, eu sei que, o Venom, ele também é mencionado, no FEDOM. Ele é, acho que, no iniciozinho, do FEDOM, alguns personagens, discutem, sobre o fato, de Eveno, tá, descobriu, que Sócrates, tá inventando versos, né? E aí, Sócrates diz, que... Como que é isso? Inventando versos, como assim? É porque, o Sócrates, ele vai justificar isso, com o seguinte fato, que ele sempre tinha, um sonho, dizendo, para, Sócrates, fazer, a, música. E, o Sócrates, responde, que ele sempre achou, que, fazer filosofia, filosofia, seria fazer música. E, o Sócrates viveu, fazendo filosofia, né? E aí, o Sócrates diz, que ele fazia filosofia, porque achava, que ela era, o mais belo tipo de música. Só que, para garantir, que ele não desrespeitou, a sugestão divina, ele começou, a fazer versos, já que ele estava, perto de morrer. E aí, enfim, vai haver, aquela coisa, Ah, Sócrates, tu vai morrer, pipipi, papopó. E aí, o Sócrates vai dizer, que, ele vai, não lembra exatamente a razão, para Sócrates, entrar nesse assunto, mas ele vai dizer o seguinte, que se Evênuo for filósofo, ele vai seguir os passos de Sócrates logo. Então, Evênuo aí, está sendo tratado como um sofista, ele era um sofista relativamente conhecido, mas o Sócrates lá, parece mostrar uma posição, um pouquinho, afinar ele, com esse discurso filosófico, e o Pródigo também é outro, que vez ou outra, o Sócrates ressalta que ele é, que ele é, que ele foi seu professor, e isso é dito no, no Crátilo, isso é mencionado no Protágoras, eu acho que no Gógeis também, eu estou na dúvida se no Gógeis é mencionado, eu acho que não agora, mas enfim, aí ele novamente está aparecendo, como professor de, como professor de Sócrates, e dando um conselho que o Sócrates aprovaria, não só no Fedro, mas em outros diálogos, que o discurso não deve ser nem muito conciso, nem muito prologado, que é uma justeza no discurso, que enfim, vai ser variada conforme o tema, conforme o assunto, conforme o que você está querendo defender, enfim, e uma coisa que eu gostaria de ressaltar aí, é como o Sócrates, ao tratar desse trabalho retórico que os sofistas fazem, parece que ele coloca as coisas em oposições, ele sempre gosta de enfatizar o quanto a sofística é uma coisa que ela lida com contradições, coisas contraditórias, então o discurso mais forte pode se tornar o mais fraco, e o mais fraco, o mais forte. Enfim, o Igor levantou a mão, vou passar a bola para ele. No começo do Gorgias, quando ele está, quando o Sócrates coloca as primeiras questões sobre o que é a retórica, ele pergunta justamente se a retórica tem a ver com fazer música, se é como se fosse fazer música, no sentido de conquistar as paixões, de quem ouve. Então, eu achei interessante você igualar a filosofia à música aqui, quando no Fedor, sendo que no Gorgias, ele iguala a retórica à música, por motivos diferentes, talvez, mas acho que a disposição de notas, a disposição do som para contar uma história, ela pode ser pode ser símbolo dessas duas dois tipos de afazer. Câmbio. O Marciano botou no bate-papo ressaltando o Marciano botou no bate-papo ressaltando música é arte das musas. Portanto, o Marciano não dá a pensar música como simplesmente fazer sons. Como faria um músico, não é que faz música, eu estou a ouvir música hoje. A arte das musas, portanto, incluiria a literatura, a história e outras. Marciano, tu tens ideia de o que achou as musas? Eu agora gostava de me lembrar, não consigo, mas... a arte das musas era tudo que tinha a ver com formação espiritual humana. Então, eu envolvia os discursos, as poesias, claro, as poesias de Homero e Exíodo, mas é algo como, tipo, conhecimento de história, conhecimento de ciência social. Desculpe, eu vou ter que sair de novo. O que é isso? Ah, a gente pode continuar, então, o texto. Vamos? Está muda o tatuário? Está muda o tatuário? Fala, Fred. O capeleiro está sempre, está sem som, eu acho. Estou, eu tive duas vezes o meu tato. Fala, Fred. Fala. Eu tentei mandar uma mensagem, aliás, levantar a mão, eu toquei levantar a mão, quem levantou a mão foi a Aquila. Entende? Quer dizer, como eu estou sem um quadradinho aqui no celular e eu não liguei o notebook, então, eu não tenho como levantar a mão e ser identificado quem é que está levantando a mão. Está me ocorrendo somente informar que eu tenho um livro adquirido há alguns meses que eu nunca, nunca folhei direito, o chamado é Rutledge Philosophy Guidebook to Wittgenstein and the Philosophical Investigations. Aí eu tive uma intuição de que talvez uma análise contemporânea da obra Philosophical Investigations fosse, pudesse esclarecer melhor esses saltos semióticos aí da dialética de Heráclito para Sócrates, né? Aí tem uma página dissertando sobre o conceito de dialética. Mas eu não consegui digerir a página, nem selecionar o suficiente para ler uma frase para esclarecer. Mas o fato é que a minha biblioteca está tão rica que eu sempre vou achar algum livro que tem chance de esclarecer um assunto. Eu não consigo é a agilidade de encaixar isso numa conversa entre nós de forma que fica pendurado o céu. Fred, eu botei no bate-papo tanto quanto pude, não é? O fato de haver aqui o notar que a tecnologia quando nos falha introduz uns vazios que depois tornam mesmo, tornam o encontro na conversa bem mais difícil pelo menos. Bem mais difícil. É, perde o fio da merda, não é? Isso, isso entendo. Valeu, Fred, porque o seu input é bom para me checar e eu, ah, massa, falar rápido demais não ajuda, etc. Então, valeu, Fred. A gente vai tecendo um tecido e de repente tem uma maranha, sabe o que é uma maranha? O Fred é um demaranhado, é tango. Você está tecendo um crochê assim, primoroso, e aí a tecnologia entra com um bug e embaralha tudo, você não acha mais nada, não consegue... Essa é uma boa imagem, Fred, é uma boa imagem, é, essa é uma boa imagem, porque é bem física, não é? Tricotar, o cara tem de fazer de um jeito que não dá para enganar, a gente não vai, a gente não vai passar a perna à linha. Ou o cara dá o nó, ou o cara não dá o nó, a gente não vai lá com retórica. Mas vê! Ela não vê nada. Não é, Fred? Valeu. Tem razão, Fred. Muito, muito legal esse apontamento. Bom, Igor, eu estou meio que a adivinhar, não é? Tu gostavas de continuar a ler, ainda temos tempo, então o Marciano não está podendo participar. O meu único problema agora é só este. Queres ficar a ler com o Sócrates? Que proposta tens tu? O Paulo lê o Sócrates. Aí o homem chega, eu fico... E pô, eu gostava de desabafar, ainda por cima está a gravar. É isto que eu sentia em Recife às vezes que eu não gostava muito, que me fazia sentir mesmo desconfortável era este falta de espaço para o cara poder fazer o que quer fazer. Não. A gente vai fazer o que o cara decidiu e o cara diz de um jeito e às vezes não entendo. Será que eles estão a pensar que estão a argumentar? Não sei. Porque para mim tanto me faz. Se a pessoa está desconfortável, ah, ok. Pronto. Deixa cá ajudar. A pessoa está-me a dizer, por favor, isto está-me a incomodar. Ah, é verdade. Ainda bem. Me salvaram de mim. Então, Igor. O Igor fez um pedido gentil, muito gentil, ao Paulo. Paulo, tu queres ler o Sócrates? A obra do Paulo quase quer sim, quero sim. Quando eu leio quero sim, ficou. E que é mesmo. Então, pronto. Então, temos aí o nosso Sócrates, o nosso próximo Sócrates. Deixa-me cá só botar o texto onde a gente ficou. Ok. Medida justa. Então, vai agora o Fedro continuar. Está bom? Eu, o Adriano, o Águilas, não sei se tudo vai passar por cima de vocês. Fred, podemos continuar a ler? Sim, claro. Massa. Fred, valeu mesmo. Pronto, e eu tenho aí o Águila que mandou aí um like. E é, eu ouvi. O Paulo, tu estás pronto, Paulo? Adriano, ainda connosco? Estou sim. Massa. Pode continuar. Podemos continuar. Mas, então, Igor, só tens agora, és tu, agora bate-se o martelo e eu, ok, eu não dei nada, eu vou, calmo, eu vou, calmo. Paulo, tens razão, sou eu outra vez, duas para mim. Pronto, continua, Fedro, já agora, lembrando, o nosso Estefanos, o nosso querido Estefanos, nós estamos em 267 B. Fedro fala, Pródigo é o cúmulo da sabedoria, não há dúvida. E não mencionaremos, Zipias, creio bem que Pródigo até obteria, a concordância desse amigo eleata. Por que não? Que haveremos de dizer de Polos, das suas regras, sob a consonância, repetições, excessivo uso de provérbios, alegorias e outras figuras que recolheu do vocabulário de Licínio para compor a sua bela, a beleza da linguagem. Hummm, e Protágoras, caros Sócrates, não formou ele também regras semelhantes? Sim, meu rapaz, compôs um livro sobre a propriedade da linguagem, e uma quantidade enorme de outras belas coisas, mas quanto à arte de fazer discursos para excitar a piedade pelos velhos e pelos pobres, ninguém conseguiu ainda ultrapassar o eloquente Calcedonium. Só ele sabia como enfurecer um auditório e logo a seguir sossegá-lo com as suas forças mágicas. Tanto era capaz de levantar calúnias como de desfazer as maiores que tivessem sido levantadas. Mas falemos agora da maneira de terminar o discurso. Há quem chame, em recapitulação, a parte final, muito embora também haja quem lhe dê outro nome. Hummm, quero-lhes dizer pela oração, na qual, ao terminar, o orador faz um apanhado geral de tudo o que disse, para relembrar a matéria do discurso aos ouvintes. Isso mesmo. Agora, talvez tu possas dizer algo sobre a arte da oratória. Nem pensa nisso. Além do que já dissemos, só sei coisas sem interesse. Não vale a pena falar. Deixemos então de lado as coisas que não valem a pena e procuremos trazer à luz outra questão. Que virtude vem do exercício dessa arte e em que sejam essa virtude se patenteia? Uma virtude altamente poderosa, Sócrates. morrendo-te nas grandes assembleias populares. Com efeito, assim é. Todavia, meu divino amigo, pensa bem e diz-me se atéia que nessas reuniões te parecem tão fraca como a mim. Hummm, explica-te melhor. Imagina que alguém vinha procurar Eric Simaco, teu amigo ou pai dele, Acúmeno. E lhe diziam, sem administrar muitas coisas no organismo humano, sou capaz de fazer com que ele transpire ou sinta frio. E, se me apetecer, sei como provocar vômitos ou me der na gana como obrigá-lo a evacuar. Tem muitas outras coisas do mesmo gênero. E, como possuo este saber, tenho a certeza de que sou capaz de curar e de tornar saudável e de transmitir o meu saber a outro. Que imaginas tu o que diriam eles? Hummm, mas haviam. de perguntar se não se também sabia a quem se devia aplicar tais tratamentos, em que ocasiões e durante quanto tempo. Mas suponho que diriam os médicos se esse homem respondesse que não sabia, mas que exigia aos seus discípulos que fossem capazes de determinar a prática destes tratamentos. Julgo que o consideraria um louco por se julgar médico só porque estudou aquelas coisas num livro ou porque descobriu por mero acaso alguns remédios embora nada perceba da arte da medicina. Pois bem, suponho agora que alguém vinha à procura de Sófocles e de Eurípedes afirmando que era capaz de compor intermináveis discursos em verso sobre acontecimentos sem importância ou pequenos poemas sobre grandes acontecimentos ou poemas exortatórios da piedade e até sendo o caso disso composições de terror e de ameaça se finalmente afirmasse a tua convicção de que sabia ensinar a arte de compor tragédias. Também se esses homens se haviam de rir Sócrates de um homem que julgasse que compor uma tragédia consiste apenas em ajuntar os seus elementos como se estes se ajustassem aos outros como no jogo de maneira a obter um conjunto orgânico. Jogo, no entanto, que não infectivariam com ofensas grosseiras e mais depressa imitariam um músico que, ao caminhar, encontrasse um homem que, persuadido da sua competência na arte da harmonia, só porque soubesse como afinar uma corda para conseguir uma nota ou mais aguda ou mais grave. O músico não diria a este infatuado Infeliz, tu não regulas bem do juízo. nem pelo contrário, na sua qualidade de músico comentaria brandamente desta maneira. Meu excelente amigo, é de fato indispensável saber fazer isto quando alguém pretende tornar-se músico, mas isso não impede que um homem tão habilidoso quanto tu não desconheça por completo a arte da harmonia. conheces de fato os preliminares desta arte, mas quanto a teoria da própria arte desconhece-la por completo? nada de mais justo. Paulo, eu vou parar aqui. Por qualquer razão que fosse eu parava porque tinha de parar. poxa tudo o que se passou aqui à sala, mas eu estou assim olhando para o Igor. O meu jeito é tipo Igor, eu boto a foto em ti primeiro. Queres dizer alguma coisa? Já já é o teu comentário, se tiveres comentário a fazer, claro. Acho que não. Acho que não. Acho que não. E, sei lá, às vezes gostava de perguntar algo assim do tipo, como é que não há nada para comentar se foi dito aqui tanto? Bem, foi um montão de texto, pronto, pelo menos isso foi. Como é que não há nada para comentar? Então, comenta tu, me diz aí. Podia começar por antes. Será que tu conseguiste acompanhar o que foi argumentado aqui? Sendo honesto, eu estou a ser mesmo honesto. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, pronto. Não é? Porque isso quer dizer, então, que não, eu não tenho uma ideia bem clara. Não gostava de falar agora porque ainda não sei bem. Interpretei bem, Igor? Sim. Massa. Está bem. Isto é muito, isto é muito. Eu gostava de ler outra vez com vocês e ver se a gente consegue... Não, não pode ser a ler de novo. Me dá o resumo aí o que é que tu entendeste do que foi lido. Pronto, olha aqui. Isso mesmo. Agora talvez tu possas mesmo... Agora vai começar o... tu mesmo. Talvez tu possas dizer algo mais sobre a arte da retórica. O Vézó nada diz, nem penses nisso. Além do que dissemos, ele está a reconhecer e depois eu só tenho besteiras para dizer. Ok. Então, Sócrates pega o holofoto, pega o microfone. Deixemos então de lado as coisas que não valem a pena e procuremos trazer à luz. Vamos nos focar naquilo que a gente tem que se focar. Ok. Virtude, depende do exercício de assado. O que é que a gente ganha com isso? Ao fazer isso, o que é que a gente ganha? E quem seja dessa virtude para tentar? E como é que ela nos motiva? Diz aqui o Sócrates. Questão. Pronto. Resposta do Fedro. Uma virtude altamente poderosa. Porque o cara fica altamente... Tipo... Ela é assim... O cara fica mesmo virtuoso. O cara... A mente nas grandes assembleias para parar o que está... O cara ganha mesmo assim uma... Uma qualidade. Não. Vê-se. Vê-se. Vê-se nas grandes multidões. O cara destaca-se da multidão. Claramente. E o Sócrates diz que com efeito assim é. Concorda. Tu estás aí um bocado. Não é isso. Pensa bem. Pensa bem. E diz-me. Se ateia que essas mesmas reuniões dessem... Aparece tão fraga quanto a mim. E ele está a dizer. Vê lá. As conclusões que aquela maioria tira são assim muito inteligentes. E ele... Pede ao Sócrates. Ele não entendeu. Explica lá melhor o Sócrates aí. Tu disseste... Complicado isso que tu disseste. Mas não é. Imagina que alguém... Ele dá um exemplo. Imagina que alguém vinha procurar o... O cara... Teu amigo. E o pai dele. E ele dizia. Sei administrar muitas coisas. Era um cara a apresentar o currículo. Sei administrar muitas coisas no organismo humano. Estou capaz de fazer com que ele transpire ou sinta frio. Ele está a dizer as qualidades. Não é o cara? O cara está a dizer. Este é o meu currículo. E se me apetecer, sei como provocar vómitos ou se me der na gana. Como obrigá-lo a cagar. Sei muitas outras coisas do mesmo género e como possuo este saber tenho a certeza de que sou capaz de curar. Curar. Sou capaz de curar e de tornar saudável e de transmitir o meu saber aos outros. Mas sou capaz de tudo. Eu não só sei fazer o que o corpo... O que eu quero que o corpo faça como eu ainda sei ensinar outros a ser iguais a mim. Perguntou Sócrates. Que imagina... Tu pediria a eles perante esta proposição. Então o Fedor responde. Que mais? Como é que me beber eles? Então, peraí. Ok. Sim, sim. A resposta do Fedor é tão inteligente. De boa. Então, mostrem-me a mim. Que mais haviam de perguntar senão se também... Se não, se também sabia a quem se devia aplicar as tratamentos em alguns visões e durante quanto tempo. Saber tudo. O cara tem de saber as coisinhas todas. Todas em detalhe. quais... Se a quem... Sabia a quem aplicar tais tratamentos. Em que ocasiões? E durante quanto tempo? O cara vai tomar a suposologia. É... Para nós isto parece dado de querido. Mas aqui está aí. Está aí dito. Isso é saber. Diz o Fedor. Sócrates. Mas também que os médicos... Continua a diálogo. Sabia o que os médicos vão agora dizer. Se esse homem respondesse que não sabia. O homem não sabe. Mas exigia aos seus discípulos que fossem capazes de determinar a prática desses tratamentos. E os discípulos... O cara não sabe. Mas os discípulos sabem. Espera aí. Os caras sabem. O cara ensina. Pronto. Então o Fedor... Eu acho que ele estava a dizer o que eu acho dele. Que é... Ele está um bocadinho maluquinho. Porque acha-se médico só porque ele esteve lá a estudar. Não é? Num livro. Ele leu um livro. Imagina um cara que nunca foi... Nunca teve na Faculdade de Medicina. Mas leu tudo. Nem nenhum médico leu o que ele leu. Mas ele leu. Ele leu tudo. Tudo o que há para ler sobre o que se diz sobre ser médico. E pronto. O cara só porque leu isso em livros agora o cara vai dizer que agora é médico. Ou... Imaginem o cara só por acaso. Ele sabe por acaso nunca soube. As pessoas vinham-lhe perguntar e dizer é pá, junto de limão com mel. Sei lá. Ele achou que era legal. E depois ajuda a pessoa a ficar a perceber e fica boa. Não, a pessoa fica boa toma aquilo e depois ele... Sem saber. O cara vai dizer e a pessoa fica feliz embora nada percebe. Ele não sabe porque é que fez. É tão ilegal. Este é... Um exemplo. Um exemplo do Fedor é tão bom. Porque é assim um bocado como o Guetier. A coisa o cara pode acertar mesmo sem querer saber. Olha aí Igor. Esta foi boa. Estás a ver o caso do Guetier? Da epistemologia. Calhar me entusiasmei demasiado. Isso me lembrou... Isso me lembrou... Uma passagem do Gorgias sobre a retórica também. Onde se fala... Onde se fala que... se iguala o retórico, né? O sofista ao tirano. Dizendo assim... Não, ele tem muito poder. Aí o... Depois eles refletem, né? E pensam... Não, o tirano na verdade não tem poder. Porque ele não sabe usá-lo. Então, se você tem muito poder mas você não sabe usar é porque você não tem poder, na verdade. Você não tem poder sobre o poder. Eu acho que... O que está sendo discutido aqui é que a retórica tem um efeito, de fato, muito grande. Ela tem um poder, né? A capacidade de moldar discurso. Mas ela pode não ter a capacidade de direcionar o discurso ou de aplicar bem discurso. O que faz com que ela não tenha a capacidade de moldar discursos. Agora... Se a dialética... Se a gente considera a dialética como esse mecanismo de pensamento... Não é? Então, a retórica seria a parte da dialética que é falada. O que é... Digamos assim... Empregada. Até de um ponto de vista ético também. Sabe? Porque... Quando eu aplico... Quando eu... Vamos dizer que eu conheço a verdade. Eu conheço o método da verdade. É um requisito ético. É um requisito moral... Que eu... Espalhe para a mais longa plateia da forma mais eficaz possível. E isso é a retórica, né? Então... Eu acho que o bom médico... O bom médico, nesse caso... Ele tem que saber fazer a operação... E saber quando fazê-la, né? Ou para que fazê-la. Mas, assim... São duas... São duas habilidades diferentes. Né? Vocês conseguem ver essa... Essa diferenciação? Eu... Eu... Eu sinto que sim, Igor. Eu gostava logo de dizer que sim. Eu também. Saber é saber fazer. Seria a minha melhor razão. Igor. Não consegui, por hoje, fazer melhor. Sim, saber é saber fazer. Mas... Saber fazer significa... Como fazer... Quando fazer... E por que fazer, sabe? E essas três... E essas três habilidades... Requerem... São diferentes entre si, sabe? Do mesmo jeito que a retórica e a dialética... São diferentes. A dialética é mais um porquê fazer... Ou... E a retórica é mais um corpo fazer. Entende? Eu gostava de te dar a réplica. Mas eu vou... Eu quero mais ouvir o Áquila... Por a razão de que o Áquila ainda não ouvi. Áquila. Bora. Igor. Eu depois já te respondo. Câmbio. Não entra aí... Aquela questão do... Da opinião e da... Da crença verdadeira, né? Opinião... Mera opinião... E conhecimento verdadeiro. Eu vejo essa questão aí. Explica. Não, é só uma coisa que eu noto, assim. É... Se você fala por opinião... Desculpa. Por opinião ou por conhecimento verdadeiro. Você fala ou faz ou age. Tu acha que a retórica é opinião... E a dialética é conhecimento? Não. Quando ele fala aí do médico... Dos discursos, etc. Foi isso que eu percebi, assim. Eu não estou conseguindo perceber aquilo. Me explica. Desculpa. Eu realmente... Eu acho que pode ter alguma coisa aí. Mas eu não estou conseguindo entender. Para tão... Tem um gráfico que ele... Ele fala, né? Da doxa. Que é a opinião. E... Eu não vou lembrar agora dos outros. Mas é algo nesse sentido. Mas... Oh, Aquila. Posso ser... Deixa-me atentar aqui. Eu fui... Tanto quanto pude pegando. O que tu ias dizer-te que me parecia que era bem importante. Não é? Se tu encontrares erros, corrijo. Porque eu quero mesmo é ouvir o que tu estás dizendo. Não é? Então tu estás com uma... Tu tens uma... Uma questão. Não é? Tu queres... Saber se é assim como tu estás a entender. Pelo menos peguei isso, Aquila. Ou não? Acho que é mais ou menos isso. Acho que o Marciano, ele saberia. É do que eu estou falando. Ok. Então o Marciano saberia do que tu estás falando. Mas eu... Do que escrevi encontraste algum erro? Porque tu fizeste uma distinção boa, não é? Espera aí. Vou ler aqui. Ok. Massa. Porque do que eu fui ouvindo, não é? O Aquila esteve a dizer. Então nós temos a mera opinião. Porque eu me pensei logo um exemplo. É fácil. Aquilo que a pessoa diz, tipo, li no WhatsApp. E aquilo que seria o conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro, ele como exemplo médico. O médico sabe. O bom médico. O bom médico. O médico é mesmo bom. O bom médico sabe do que faz. O bom médico segue até estas indicações que dá aqui o Fedro, não é? O cara sabe de fato dizer quando, quando é que deve fazer, quando é que deve tomar, não é? Qual a quantidade. Isso. Sim. Valeu, Aquila. Ainda bem. Massa. Foi muito bom. Valeu. E o Marciano chegou. Estás a ver? É a sorte. Marciano, pega aí. Pois é, desculpa. Eu não vou trazer de novo. Eu tive que sair porque entregaram a feira errada aqui. Aí eu tive que subir de novo para subir. Qualquer coisa que tinha atrasado, para descer. Enfim, doideira. Então, eu só peguei o final do que o Aquila disse. Me parece que ele está aludindo apenas a diferença entre opinião e conhecimento que o Platão alude em vários diálogos dele. Então, tem na República, que o Paulo falou. Tem no Menon, que é a versão que eu mais gosto, que é que conhecimento é opinião verdadeira encadeada por um logos. Qual o problema da opinião? É que uma opinião, ela pode ser verdadeira ou falsa. Enquanto conhecimento, ele é sempre verdadeiro. O Platão, ele parece sempre aludir a duas características do conhecimento quando vai tratar do tema. Conhecimento é sobre o que é e é infalível. Ou seja, se eu tenho conhecimento, eu não vou errar. Se eu tenho apenas opinião, ela pode ser uma opinião verdadeira. Mas ela, por não estar encadeada pelas razões apropriadas, ela, em algum momento, vai ser falsa. Eu gosto daquela ideia de que, ah, qual a opinião verdadeira? É que se você quer comer de maneira saudável, você tem que comer um prato colorido. Essa é uma opinião verdadeira. Só que se a gente não entende o sentido apropriado das palavras aí, uma pessoa poderia colocar um prato de M&M Minis, comer e achar que está se alimentando bem, sendo que não é o caso. Sim, mas eu não entendi como é que isso aparece triste. O final ficou confuso. Marciano, devo confessar, porque eu próprio me perdi. Mas não tem mal, tem mal nenhum. Mas o resto estava tudo muito bem. Vamos resgastar o resto. Visto que eu fui escrevendo o M&M, depois de pôr o M&M. Gostei muito disso. Uma opinião pode ser verdadeira ou falsa. Muito bom esta distinção. Enquanto uma opinião pode ser verdadeira ou falsa, o conhecimento é sempre verdadeiro. O conhecimento é insolível. O cara sabe. O que é saber saber. O que é saber é. Nunca falha. Entendi direto, Marciano. Sim, sim. Essas são os pontos principais. Nossa. Pronto. Ó, Aquila. Ajudou. Estás mutado. Não sei se deste conta. Pronto. Obrigado, Marciano. Ele botou aí no bate-papo. Agradeceu, Marciano. Olha, valeu. Nós aqui são em Recife. Estão agora a ser 11h55. Então, isto já é tipo na hora combinada. Eu conheço Recife. Eu vivi 10 anos. Eu não sou daqueles tipos que falam só de livro. Eu, uma coisa que aprendi é. A gente pode chegar atrasado, mas a gente nunca pode sair. Se não na hora. A gente sai na hora. A hora de sair é que é tipo sagrada. Brincante. Porque eu sou de Recife. Eu nasci em Recife. Então, olha aí. Quem quiser falar. Agora, ler mais. Esqueçam isso. Ao nível que isto está. A cada avanço que pulo que a gente dá, a coisa fica ainda mais. Mais densa. Eu poderia. Vamos parar por aqui. Pode ser. Vejam vocês. O que acham? Tudo isto é opinião. Tudo isto é opinião. Portanto, pode ser verdadeira ou falsa. O Fred não sabe. Pronto. Está bom. Abster-se é bom. Vai perceber-se. Aí a pessoa dizia. Ok. Não sei. Não tenho dados para responder. Pronto. O Marciano disse. Eu prefiro. Ele vai ter que sair com alguém mesmo. Marciano, se tens microfone. Podendo. E querendo. Ainda podendo falar. Fala tu. Faz tu os comentários finais. Olha aqui. Ah, eu não tenho muitos. O encontro acabou não sendo muito bom para mim hoje. Porque, enfim, teve muita demanda externa, né? De verdade, Marciano, 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 eu isso, olha, a única coisa que eu te posso, se eu te puder ajudar com alguma coisa, aquilo que eu posso dizer é o fato de tu teres a gravação como apoio. Se depois quiseres consultar, podes tentar ver o sentido que a gente esteve a fazer, além do que bem, não podendo fazer isso por razões, leres o texto e depois dizeres. Ok, eu sei o que é que o texto está a tratar. Faz sentido, Marciano? Assim. Vai lá. Eu suponho. Marciano, Marciano. Sim, estamos. O Marciano estava-me a responder pelo bate-papo. Estava? Sim. Porque, às vezes, é isso. A gente é apanhado numas turbulências que a gente não tem como controlar e a gente, às vezes, faz o melhor que pode com o mínimo que tem. Primeiro, boa, Marciano, estou aquilo lá que eu faço. Blah. Não é? Marciano. Fred, fala. Diga. Eu não sei o que foi que Marciano digitou nunca. Foi um thumbs up. Thumbs up. Botou o polegar para cima. Like. Like. Tá bom. Tá bom. Tá bom. De boa. De boa. O que eu ia comentar é o seguinte. Ou perguntar, digamos. Eu tenho a impressão que, uma vez que eu estou bastante conectado na questão da inteligência artificial, comissão, filosofia de conhecimento, esse negócio, né? Teoria de conhecimento. Eu estou achando que esse texto Fedro foi bem escolhido para esse meu momento histórico. O que você acha? Eu acho que essa discussão entre o que é dialética, o que é, como se diz, o que é retórica, né? Entendendo que retórica é a principal ferramenta dos sofistas, né? Então, isso eu acho que é bem compatível com o meu interesse histórico agora em entender a inteligência artificial à luz dos comentários que eu tenho visto em debates de televisão e tal, sabe? É, está muito rico, né? Eu até escrevi uma notinha aí no bate-papo, que o Heráclito, ao se referir a... Sim, eu até esqueci, mas uma conexão entre o Heráclito e o primórdio da inteligência artificial. O Fred viu no... O ressurgimento dessa questão... Posso ajudar, Fred? O Fred, o que disse foi, eu citei aí, eis o primórdio da inteligência artificial. Exato, é. O Heráclito. Quer dizer, a semente estava ali, né? O Heráclito. Eu consigo imaginar o que o Fred está a dizer para a gente e dizia, e não tenho que fazer um esforço muito grande, não. Que é assim, tipo, pensar pelos opostos, ver que os opostos, né, são meio que necessários, mas eles também estão conectados. Faz sentido, Fred, algo assim? É. O Heráclito, pois, já. Além da inteligência artificial, a... Mas isso seria a origem do pensamento binário, não é? O Fred quer dizer que isso aí, tipo, uma identificação de um certo tipo de pensamento binário. Ou novo. Não sei se apenas binário, mas a redução ao binário favorece o manuseio da técnica retórica. Bem lembrado, bem lembrado, isso. O binário vai vir depois, claro. É, por aí. Eu estou bastante mergulhado nesse mundaréu de ideias, né? Mas, como eu não estou escrevendo nada para publicar, então, eu não vejo muita luz no fim do túnel para fechar uma posição. Eu acho que... Agora tem que fechar uma posição, é muito boa, Fred. Porquê que a gente tem que fechar? Mas eu entendo, Fred. Um texto, normalmente, a gente espera que sim. É isso. É um momento histórico que o mundo inteiro está na esperança de que o mundo inteiro está. É isso, é isso. O mais louco é que a gente tem internet, a gente podia consultar. O que diz o grande sábio do mundo? E não há. O que a gente descobre é que não há o grande sábio do mundo. Agora está parecendo que o grande sábio do mundo é a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial é um cachorrinho amarrado que você está segurando a coleira. Quer dizer, se é você que define o que é a inteligência artificial, então como é que você pode esperar que esse cachorrinho aí seja o sábio? Eu estou com o Fred, claro que sim. Eu digo mesmo partilhando do sentimento do Fred. Eu vejo a coisa assim. Como se a inteligência artificial, a inteligência artificial é tão tamed perante o que pode ser ou poderia ser, de fato. O Fred tem razão. Ela vai ser o que a gente quiser que seja. Eu não tenho a opinião. A obra do Fred saiu. Pronto, as coisas são assim. Oh Igor, tu estás só com, acho que não com o celular, computador talvez. Estás só um. Estás só uma versão. É a versão que tem o ícone mais bonito. A outra, acho que não tem ícone. Estás com um pudente de ter só um ícone. Agora, assim a gente pode tipo fechar, dá um nó, são 12 e 12 em Recife, está na hora, passou dois minutos. A gente dá um nó, dá um laço e diz, pronto, cortou. Massa. Adriano, tu queres aproveitar? Não, tranquilo. Está interessante o assunto. É? Queres fazer tipo aí um apanhado teu, do que tu achas mais interessante? O que eu acho que deveria fazer, pegando a situação do Marciano, talvez, ele reler aquela, o começo ali da discussão toda, o texto, e no próximo conto ele sintetizar o que ele entendeu também. Seria bem válido. Massa, massa. Então, se eu entendi bem, tu estás fazendo um pedido. Seria um pedido, olha, era massa se o Marciano pudesse, na próxima semana, fazer assim um resumo, um resumo massa do que foi dito, que é para a gente depois amarrar direto. Porque assim, eu porto do princípio assim, que eu não sei qual que é a, o Marciano não sei o que é chefe de filosofia, né, e estuda também, eu não tenho essa vocação, mas tipo assim, o fato dele ter o conhecimento já pré-determinado dos assuntos, para expor seria bem mais viável para nós, aí é onde poderia dar o gatilho para ir mais para frente. Ok. Então, tu estás, se eu entendi direito, o Marciano, porque ele tem as credenciais certas para ser professor de filosofia, né? Ou qualquer outro, né? É que eu falei do Marciano, porque como que a participação dele ficou bem, a participação dele no encontro é muito boa. E como ela ficou meio que picotada, seria bom ele... Olha, eu tenho uma sugestão, e uma sugestão que fica, manda-lhe uma mensagem por escrito explicando o melhor que puderes por escrito, o que tu gostavas que o Marciano pudesse fazer. Com um pedido mesmo. É, pode ser. Pode ser? Mas, valeu, Adriano, por isso. Isso. Porque tu saberás dizer melhor o que tu de fato queres dizer ao Marciano, eu fico muito feliz. Opa, que legal. Olha, Marciano, valeu por essa mensagem, Marciano, se a enviares. E também tu, Adriano, por estares aqui connosco. Opa, que legal o que eu posso dizer. Ainda bem que tu... Eu entendi que tu não és da área da filosofia. É o caso que mais ou menos que seja, não é que tu és dos estudos clássicos, não é? Será que eu estou a entender direito, Adriano? Se quer... É? Nem sou dos estudos clássicos, no caso. Eu estou começando a se envolver de um tempo para cá. Então, tipo assim, a parte de discussão... Essa discussão mais pesada eu não conheço. Mas tu estuda... Estou aprendendo junto com vocês. E, massa, feliz. Tu mesmo feliz. Tu tens algum grau, assim, académico? Não, eu estava fazendo informática na UEM, na Universidade de Maringá. Ok. Então foste, tipo, graduando em informática. É, eu fui graduando e no decorrer do curso... Sim. Eu comecei a se envolver com o pessoal da filosofia, mas é a parte lógica, no caso. Ok, mas continuaste a informática? Sim. E aí Pronto, eu voltei Estou a ter som Som, um, dois Então, tenho som Pode falar, não sei se dano Ah, massa Pronto, o Paulo tá pedindo para ir Eu caí, o chique bugado Massa, Adriano Valeu, Igor, tu também Já vi que fiquei, todo mundo já saiu Pronto, abraço Bom, até a semana, então Muito massa, Adriano Valeu Pronto, Igor, ficamos só os dois Isto podia ser por escrito Mas pronto, eu vou tipo leilão Eu vou parar a gravação Posso? Vocês estão de boa com isso? Sim Ok, sim E o Igor a gente dá tipo leilão Ele pode estar bem Contar qualquer coisa Ele pode usar do jeito que precisa É assim que as coisas são Então a gente dá tipo leilão É só para dar o tempo Um Igor Dois Igor três Pronto Oh Fred, eu vou parar a gravação Ok Fred, eu vou parar a gravação A grava Pronto Massa Fred, eu esqueci De...